Superiago, atenção! Foi dada a partida para o sexto par do programa, Tenório largou com dois copos de atraso. Tia Merican tomou a ponta, vai livrando um, dois copos de vantagem, lá por fora, por dentro, ganhando o terreno do Código Morse, justamente com o Superiago. Superiago tomou a segunda colocação, Rei de Esparta avança por dentro, vai por fora, vai tentando a terceira colocação, sobre por dentro o competidor, que é Código Morse. Assim eles entram pela variante Tia Merican, mantendo a dois copos de vantagem para a Superiago, correndo em segundo, por dentro o Código Morse passou para terceiro, em quarto, lá por fora, próximo, com a Rei de Esparta, volta a tentar a terceira e a segunda colocação, assim vão se aproximando da reta final, e Tia Merican mantendo dois copos de vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Tia Merican coladinho, a cerca interna, mantendo a dois e três copos de vantagem, Capo Fora ganhou terreno, Rei de Esparta passou para segundo com o Sr. Juli, iniciando boa atropelada, Capo Fora em luta pela quarta e pela terceira colocação, e lá por dentro o Tia Merican mantendo a um de luz de vantagem, a luta segue pelo segundo posto e avança sobre o ponteiro, e o Tia Merican vai se defendendo, Código Morse avança, vai tentando a segunda colocação, juntamente lá por dentro com o Olympic Wine, Olympic Wine passou para terceiro, passou para segundo, avança e tenta a primeira, cruza a faixa final, talvez no último pulo o Olympic Wine, mas vamos aguardar o placar, depois Tia Merican, Código Morse e os demais, vamos aguardar o placar. Tchau.